O exemplo dessa posição da partida, eu mesmo só conheci depois de um bom tempo no xadrez. Eu já tinha alguma titulação, já conhecia partidas do Tal, mas como eu falei, eram tantas geniais que esse exemplo eu não conhecia. No começo o cara fica meio perdido, ele olha os sacrifícios, quem aí que olha para o sacrifício do Tal e não entende nada? Eu lembro que quando eu comecei a treinar eu ganhei um livro de partidas do Mikhail Tal e eu analisava ali as partidas e muitas vezes eu não entendia nada do que estava acontecendo. Só tempo depois que eu fui entender que tinha alguns fundamentos, alguns princípios para as decisões tomadas por ele. Tem hora que eu olhava assim, o cara está dando uma peça aqui.